Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Freitas, do grupo Atena, pré-vestigulado sobre o grupo. E aí, como vocês estão? A situação que a gente está passando é complicada, mas a gente vai superar. Eu espero que vocês estejam bem e sempre se prevenindo das recomendações do Ministério da Saúde. É isso? Então, separei um conteúdo para vocês que vai ser a vida acadêmica, que é regra de três. Essa regra de três, esse conteúdo, sempre na sua vida estudantil, vai estar sempre perto de vocês. Então, é muito importante a gente compreender e aprender esse conteúdo. Beleza? Vem comigo, pessoal. Na regra de três, tem a regra de três simples e a regra de três composto. É uma proporção de duas ou mais grandeza que pode ser. Aí, professor, grandeza, o que é uma grandeza? Grandeza a gente pode dizer que é velocidade, tempo, área, distância, comprimento, torneio, a gente pode falar também que é uma regra de três. A gente pode falar também que falando sobre pessoas é uma regra de três também, é uma grandeza também. Então, é um método para determinar o valor de x. Quando a gente fala sobre a regra de três, ela separe simples e composta. Pessoal, na regra de três simples, funciona em relação de apenas duas ou menos. Ou eu posso dizer a vocês, que são duas ou menos. Na regra de três, composta, é uma razão e proporção entre três ou mais grandezas, ou três colunas ou mais. Nessa regra de três simples e composta, vocês podem verificar que também tem a grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, pessoal, eu trago para vocês hoje, pessoal, o método mais fácil para você compreender, entender e ganhar tempo nas soluções das questões. Como? Professor, eu não compreendo desde o meu colégio de aula o que é certo para cima, o que é certo para baixo, o que é diretamente, o que é inversamente. Hoje, a gente vai aprender um método bem fácil e prático sobre a regra de três. Esse método serve tanto para a regra de três simples e composta. Vamos lá. Eu preciso que vocês compreendam esses seis toques. Certo? Primeiro, o método fica em cinco. A gente vai esquecer o que é inversamente, diretamente, o que é seto para cima e o que é seto para baixo. Está certo? Bem solto. Primeiro, analisando a regra de três, ficará positivo ou negativo, ou mais, ou menos. Depois, fazemos o quê? O x e o traço. No terceiro topo, o número da coluna do x, você vai verificar essa coluna do x, esse número da coluna do x sempre vai ficar em cima. Depois, na outra coluna, quem manda é o sinal. Se eu tiver três grandezas, primeiro eu vou verificar a coluna do x. Se o sinal for positivo na outra coluna, esse for positivo, o número sempre fica em cima. E se for menos, o número menor sempre fica em cima. Esse é o método. E fica em cima. A gente não vai mais utilizar o que é diretamente e nem o que é inversamente. E não vai utilizar também as setas. Por quê? Por quê, professor? Mas por quê está bonita? Né? Na matemática também, matemática é uma coisa linda. Mas limita, professor, bonito, né? Vê só. Então, a gente não vai se confundir mais com a seta. Se você compreender e entender esses seis topos, o seis detona nas questões das regra de três. Combinado? Então, vamos continuar com o telhado e daqui a pouco a gente volta. Tá certo? Vamos lá.